A CIDADE NO BRASIL Eu sou da putaria, não tô valendo nada Porque tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é da... Quer namorar comigo? Tá de balançada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Porque tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é da... Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Porque tu quer casamento, mas eu gosto é da... Eu sou da putaria, não tô valendo nada 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 E assim, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Porque tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com dois certinhos, mas eu gosto é Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Porque tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com dois certinhos, e dança assim ó É só a votada das cachorras E só nós juntos, e nós juntos, e nós juntos, e nós juntos Vamos dançar! To like, 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 to like. Coisa boa demais! Segue o clima, bebê! E a... Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor E ela só queria acusação Volta, bebê, que eu já tô docenhado Na toquecada, tô apaixonado Um amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Droga na minha casa, vou te dar um chá vendado Droga na minha casa, vou te dar um chá E toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo Rebola, rebola Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto, toma, toma Vem, vem E a, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu fingindo que era amor E ela só queria a condição Volta, mozão, que eu já tô viciado Na tua quicada tô apaixonado Um amorzinho safado E dei um chá de cama bem dado Volta na minha casa, vou te dar um chá Volta na minha casa, vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vácuo, vácuo Dentro do seu quarto, toma, toma, vácuo, vácuo Dentro do seu quarto, toma, toma Dentro do seu quarto, toma, toma, vácuo, vácuo Dentro do seu quarto, toma, toma, vácuo, vácuo Dentro do seu quarto, toma, toma Fala assim, ó E brota na minha casa, vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, vou te dar um chá Toma, toma, vá-pô, vá-pô Dentro do seu quarto, toma, toma, vá-pô, vá-pô Dentro do seu quarto, toma, toma Dentro do seu quarto, toma, toma Vem! Dentro do seu quarto, toma, toma, vá-pô, vá-pô Toma a rebolada Fala dançar! Sucesso pra você! Bora sim! Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E assim E como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopar Eu sei que tu gostar Eu sei que tu gostar Eu sei que tu gostar Vem assim Calomba, 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 cal Te ver, bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopar Eu sei que tu gostar Eu sei que tu gostar Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Eu sei que tu gostar Eu sei que tu gostar Galopá, 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 galopá Galopá, 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 galopá Galopá, 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 galopá Galopá, galopá, galopá Galopá, galopá, galopá E era você numa mesa Acompanhada Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado E quando tiver paz Como é que é? E lá de coração cachorro Lá de coração E lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Só pra aquele vão E é ao vivo pra você Pra você curtir E logo agora que eu tava bem Batei uma saudade de você Aceitei aquele convite Pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você numa mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado E quando tiver paz Conta de casa comigo E lá de coração cachorro Lá de coração E lá de coração cachorro Lá de coração E lá de coração cachorro Só pra aquele vão Coisa boa demais É estar aqui no palco Trabalhando Levando música pra você E isso só é possível Graças ao governo do estado do Pará E a fundação cultural Que eu quero agradecer Imensamente, viu Se cuida Use a máscara Leve o álcool gel Pra onde você for Coloca num potinho Leva na sua bolsa Não interessa Mas leva com você E se vacina Primeira dose Segunda dose Dose de reforço Mano, pelo amor de Deus Bora colaborar Pra gente se encontrar logo Pessoalmente Que eu já tô com muita saudade Enquanto isso A gente leva muita música Pra você, viu Eu sou o Diego Abreu Essa aqui é a minha equipe E a gente vai fazer Muita onda Bora sim Julé, julé Julé, julé Vou te deixar arrepiado Te deixar doidão E não adianta mais fugir Da minha meia No fundo, no fundo Eu sei que você me quer Sou o caçador E você é A minha presa Aonde você for Eu vou tá no seu pé Quer fazer jogo duro Mas sei que me quer Quer Mas eu vou te mostrar Para de uma mulher Eu vou te dar banho de gato Te fazer gato em sapato Vira e mexe o zigue-zague Roda feito peão Te jogar na cama Injetando adrenalina Atravessa a minha linha Vai comer na minha mão Julepe, julepe Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar Vem Julepe, julepe Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar E te lamber paixão Te lamber paixão Vem dançar, bebê E não adianta mais fugir Da minha fé No fundo, no fundo Eu sei que você me quer Sou o caçador E você é A minha pressa Aonde você for Eu vou tá no seu pé Quer fazer jogo duro Mas sei que me quer 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 Mas eu vou te mostrar A tara De uma mulher Eu vou te dar banho de gato Te fazer gato em sapato E vai roda feito peão Te jogar na cama Injetando adrenalina Atravessa a minha língua Vem Julepe, julepe Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar E te lamber paixão Julepe, julepe Eu vou te dar Eu vou te dar Vem pra frente aqui assim Vem, 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 vem Julepe, julepe Julepe, julepe Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar E te lamber paixão Julepe, julepe Eu vou te dar Eu vou te dar Vem, vem, vem Julepe, julepe Pra dançar Chulé, chulé É assim Enxerga o astrante, não fica longe de mim E vem a coxia levada que vai sacudir O sonho tá dentro da gente, vai pro coração Bombeira vem encender e vira paixão Me deixa no bacana e se esfrega no meu batom E dança e verbode seu corpo postindo esse som Escute a guitarra que vem arrastando o povão Ela arrepia os cabelos, já Tim, 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 down, down, down Arrepio, arrepio, arrepio Tim, 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 down, down, down Arrepio, arrepio Tim, 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 down, down, down Arrepio, arrepio Din, 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 don, 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 don Arrepiou Escute o som dessa guitarra Fazer dig, dig, don E tromba empalhetada Escute o som dessa guitarra Fazer dig, dig, don E tromba empalhetada Vem dançar! Governo do Paraíba, Fundação Cultural E chega mais perto e não fica longe de mim E vem minha costilha elevada que vai sacudir O som entra dentro da gente, vai pro coração Bombeira, vem, encendeira e via paixão E beijo pra cara que se espere que tira o meu batom E dança e rebola em seu corpo curtindo esse som Escute a guitarra que vem arrastando o povão Ela arrepia os cabelos, é Din, 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 don, 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 don Arrepiou Escuta o som dessa guitarra Fazer dig, dig, don E tromba empalhetada Escuta o som dessa guitarra Tique, tique, tom, que tome palhetada Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Sem ter você E não tem calor E vivo a sofrer Fujo de mim Sem teu amor O teu sabor E me dá prazer É a luz do sol Queimando em mim Estrela dourada Preciso te ver E meu coração tá sofrendo demais Volta pra mim Devolve a paz Que eu preciso pra sobreviver Meu amor Volta pro meu coração Eu só quero amar você E meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vá Fujo de mim sem teu amor O teu sabor me dá prazer É a luz do sol queimando em mim Estrela dourada, preciso te ver Meu coração tá sofrendo demais Volta pra mim, devolve a paz Que eu preciso pra sobreviver Meu amor, volta pro meu coração Eu só quero amar você Meu amor, volta pro meu coração Não posso te perder Pra você dançar e já lembrar Grande sucesso, salve! Vamos lá! 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 Para relembrar E na, 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 lara, lara Há quanto tempo eu sonhei E com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti E vem viver aqui comigo Até o fim E quando escuto a sua voz E tudo me faz lembrar Que dos momentos que vivemos Eu tenho medo de reencontrar Queria que você entendesse Sou louco por ti E vem viver aqui comigo Até o fim E no barão vermelho Eu vou te encontrar E você está lá Eu vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho E você é também Um som locomotivo Que conquistou o Pará Para relembrar e para curtir E na, 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 na E essa aqui agora, bora ver se você conhece Bora sim E vem, vem, vem Bora sim Espera um dia poder te encontrar E reviver aquele amor que não posso explicar E onde estás estou a procurar E esse alguém que dê carinho e viva pra me amar E sem você, o luar, as estrelas vão me guiar Vou te encontrar Aonde ele chegar Aonde ele chegar Prega pra você curtir Para relembrar sim Coisa boa demais E tua luz, tua cor brilha mais que o sol Os teus olhos são faróis que brilham em alto mar Se eu pudesse eu te daria as estrelas do céu Mas eu não posso Te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouqueci da mente Desvendo o céu, desvendo o mar E só pra te encontrar Nesse momento tão perfeito Por favor, por favor Por favor não vá Vou te amar Meu anjo lindo Volte e fica aqui perto de mim Obrigado governo do Pará Obrigado Fundação Cultural Se cuida, usa máscara Se vacina que logo, logo a gente se encontra Me segue na rede social Diego Abreu Oficial, viu? Obrigado! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, valeu! Tchau, tchau